Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. A leitura de hoje é o capítulo 36 do livro de Êxodo, a Bíblia Sagrada. Capítulo 36 Assim, Bezalel, Aoliab e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aoliab e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés O povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais do que suficiente para realizar toda a obra. A construção do tabernáculo Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram tabernáculo com dez cortinas internas de linho fino trançado e de dois de tecido azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam cinco cortinas internas e fizeram o mesmo com as outras cinco. Em seguida, fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna do segundo conjunto. As laçadas estavam opostas umas às outras. Depois fizeram 50 ganchos de ouro e com eles prenderam um conjunto de cortinas internas ao outro, para que o tabernáculo formasse um todo. Com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam cinco cortinas internas no conjunto e as outras seis no outro conjunto. Depois fizeram 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos e também na borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida, fizeram para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acássia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura, com dois encaixes paralelos um ao outro. E fizeram todas as armações do tabernáculo dessa madeira. Fizeram também 20 amarrações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas. Duas bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, fizeram 20 armações e 40 bases de prata, duas debaixo de cada armação. Fizeram ainda seis armações na parte de trás do tabernáculo, isto é, para o lado ocidental, e duas armações foram montadas nos cantos da parte de trás do tabernáculo. Nesses dois cantos, as armações eram duplas, desde a parte inferior até a mais alta, colocadas numa só argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, oito armações e 16 bases de prata, duas debaixo de cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acássia, cinco para cada armação de um lado do tabernáculo, cinco para as do outro lado e cinco para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Fizeram o travessão central de uma das extremidades à outra, passando pelo meio das armações. Revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiram de ouro. Fizeram o véu de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e mandaram bordar nele querubins. Fizeram-lhe quatro colunas de madeira de acássia e revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. Para a entrada da tenda, fizeram as cortinas de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Obra de bordador. E fizeram-lhe cinco colunas de ganchos e revestiram de ouro as partes superior e a lateral das colunas e fizeram de bronze as suas cinco bases. Para o capítulo 37, não perca a leitura da semana que vem.